Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui do canal da Valciele Mendes, mas pode me chamar de Val, né? Porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. E no vídeo de ontem eu contei pra vocês de como que foi bom ter escola de samba no meu casamento, o grupo Samba Sim. Mas hoje eu vim fazer um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, desde o dia, lá em fevereiro, no dia que Deus começou a cumprir pra mim, que Deus começou a cumprir a promessa que Ele colocou no meu coração. E dizer pra vocês que isso é um testemunho sim, pra mostrar que quando Deus coloca um sonho no teu coração, Ele vai fazer todo o possível pra esse sonho se realizar e Ele vai dar um jeito, Ele vai dar um jeito. E a gente só precisa ter fé e acreditar. E eu não poderia deixar passar a minha vida, o meu casamento e passar esse canal sem testemunhar os milagres de Deus, né? Que acontece, que existe. E se vocês soubessem tanto que Deus é bom na minha vida, vocês não iam acreditar. E eu só tenho a agradecer, eu não reclamo, eu só agradeço. Bora começar. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá um like e se inscreva no canal. E aqui é Val todo dia. Vamos lá. Eu sempre sonhei em me casar. Sempre. Hoje que eu me casei, eu não sei por que eu tinha esse sonho. Mas eu sempre tive esse sonho. E valeu muito a pena, gente, fazer minha festa de casamento. Valeu muito a pena me ver vestida de noiva, com vestidão e todas essas coisas. Mas eu sempre botei na minha cabeça, desde que eu decidi que eu ia casar em 2018, que eu ia ter uma escola de samba no meu casamento. Que eu ia ouvir a bateria, a percussão, que eu ia ter mulatas. Eu sempre, tudo aqui, ó, dentro da minha cabeça, imaginei, imaginei, imaginei. Eu não me ligava mais pra nada. Se eu tivesse que diminuir convidados, eu diminuiria. Se eu tivesse que trocar decoração, eu trocaria. Se eu tivesse que mexer em qualquer outra coisa, eu mexia. Mas eu não aceitava mexer em duas coisas. O meu vestido e o entretenimento da minha festa. Tanto é que vocês viram. Eu fiquei muito tranquila com roupa de madrinha, com roupa de páginas. Eu tava tranquila com tudo. Mas o entretenimento da minha festa era o essencial. Porque era o que eu ia fazer pra mim. Eu não queria saber se meus convidados iam gostar de samba ou de pagode. E essa é a única coisa que ia ser pra mim. Então, não tem preço, né? O que é pra gente? A gente já tá gastando tanto dinheiro pra dar de comer, pra dar de beber, né? Pra ter lugar pro povo sentar. Que tem que ter alguma coisa no nosso casamento pra gente. Nosso. Então, eu nem pensei. Se iam gostar, se não iam gostar. E teve gente que não gostou. Entrou por aqui, saiu por aqui. Entrou por aqui, saiu por aqui. Entrou por aqui, saiu por aqui. Né? Eu não liguei pra isso. Tem que ter algumas coisinhas no seu casamento. Que é só pra noiva e pro noivo. Ponto. E pra noiva, mas ainda que a noiva que sonha com isso desde sempre, né? Beleza. Sonhava com isso. E quando chegou esse ano, eu comecei a mandar os e-mails, né? Pra grupos especializados de escola de samba. Mandava e-mail, mandava e-mail. Quando eu fui recebendo o retorno, eu vi como que era caro. E eu falei, gente, eu não tenho mais dinheiro pra isso. Ou eu tinha a minha lua de mel. Que era um sonho meu e do João. Que é... Que ia ser em Leos, na Bahia. Que era o lugar que eu escolhi também, né? Mas que eu queria ficar num lugarzinho, no Nordeste. Tranquilo, na Bahia. Ou eu tinha uma escola de samba. Porque os valores estavam muito parecidos. E ia ser o que eu ia pagar com o meu cartão de crédito. Tanto a minha lua de mel. Como o... Ou a Vista. A minha lua de mel tava programada pra pagar com cartão. E a escola de samba eu ia pagar com o dinheiro, né? Que eu já tinha reservado. Mas tava dando muito mais do que eu tinha guardado praquilo. E eu não tinha da onde tirar mais dinheiro. Beleza. Aí, quando chegou o orçamento, eu fiquei arrasada. Pensa numa pessoa arrasada. Eu perdi o gosto pelo meu casamento. Ainda queria casar com o João, ainda queria casar com o João. Na verdade, eu perdi o gosto pela festa. Né? Não pelo meu... Não pelo ato de casar. Mas pela festa do casamento. Ok. Aí, eu falei pro João. E foi o dia que eu tive a prova também de que ele tava comigo nessa. Porque o meu casamento todo, quem pagou fui eu. Todo, todo, todo. E aí... E nessa hora eu liguei pra ele e falei assim... Amor, é... Porque a gente tem que compartilhar as coisas, né? Eu tô muito triste que eu não vou conseguir pagar a escola de samba. E aí, ele... Não era um gosto dele. Nunca foi um gosto dele. Teve uma festa de casamento. Mas ele virou pra mim e falou assim... Mas eu tenho tanto pra te dar. Você quer colocar? Gente, naquele momento eu vi como que ele me amava. Porque o casamento ficou fechado que quem ia pagar era eu. Né? E foi assim. Só que... Ele tava disposto a dar pra uma coisa que ele não fazia tanta questão. Então, assim... Eu falei... Nossa... Parceiro, né? Fiquei muito feliz. Eu não liguei pra ele me dar dinheiro. Eu liguei só pra poder compartilhar. Pra ele entender que se por acaso eu ficasse um pouco... Ah, vamos casar. Ele entendeu o motivo. E aí, ele falou... Ah, eu tenho tanto. Não dava nem a metade do que eu precisava. Mas a intenção foi o que valeu. E eu nunca vou esquecer. Isso aí foi durante a semana. No domingo, eu recebo uma ligação pelo WhatsApp pela minha madrinha Sandra. Um beijo, Sandra e Léo. E ela falando... Ai, gente. Porque Deus é perfeito. Nessa semana, o filho dela passou numa faculdade. Fui morar onde? Onde? Em Léo. E aí, eu falei... Comenta no comento. Comenta no comento. Pra que eu vou comentar? Meu Deus do céu. Por que eu vou comentar? Comentei. Falei no grupo WhatsApp da família. Ah, que interessante. Léo. É onde eu vou passar minha luz de mel. E aí, ela falou assim... O quê? É mesmo? É... O João, a gente vai comprar passagem ainda. Vai fazer reserva ainda. Mas a gente quer passar em Léo. Tá. Aí, nisso, teve esse baque de não conseguir contratar a escolha de samba. O meu triste. Ela me liga. Do que ela me liga, ela fala... Olha, eu e o Léo... Que eles são meus padrinhos, né? Eu e o Léo... A gente tá pensando em dar pra você a estadia em Léus. Eu falei... O quê? O quê? O quê? Falei... É... A gente tá pensando... Vocês aceitam? Amor! Claro que aceitei, né? Aceitamos. Falamos... Lógico, maravilhoso. Não sei o quê. Não sei o quê lá. E o negócio foi o presente mais lindo da vida. E aí, a gente recebeu a estadia em Léus os quatro dias que... Os três dias, né? Três, quatro dias certinhos da nossa lua de mel foi o presente da Sandra e do Léo. Meu Deus. E aí, Deus só foi ajudando. A Thalita também, nossa rota madrinha, veio e nos deu a passagem. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu falei... Deus, é maravilhoso. Ou seja, com o dinheiro da lua de mel, que eu ia pagar a lua de mel. Eu não precisei mais pagar a lua de mel. Eu pude passar para a escola de samba. Isso, gente, foi... Assim, eu botava meu joelho no chão e eu falava assim... Ô, eu não acredito. Eu não acredito que você me deu uma resposta dessa. Que você me deu um milagre desse. Como é que pode? E aí, eu fico pensando... Que às vezes, assim... Eu não estava falando muita coisa do meu casamento. Mas eu fico pensando... E... Sabe quando você fica assim... Tem um anjinho falando no teu ouvido? Assim, falando... Fala com ela. Fala com ela. Porque eu estava lá no grupo da família. Ela contando que o filho dela tinha ido... Para passar de uma faculdade na Bahia. E Léo... Falei, gente, mas é muita coincidência. Onde eu vou passar a minha lua de mel? Eu já tinha decidido. E parecia assim... Fala, fala. Fala que é onde você vai passar a sua lua de mel. É um anjo da guarda. É um espírito de luz. Pode chamar do que você quiser. Dependendo da sua religião. Da sua religião. Eu fui. E eu comentei... Olha, que legal. Vai ser onde eu vou passar a minha lua de mel. Ela foi. Pensou aquilo. Deus opera, gente. Opera milagres. Onde você acha que não vai sair. E graças a eu ter ganho esse presente. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo que, meu Deus do céu, não tem como retribuir nunca. Sandra, Léo, Thalita. Sabe? Eu pude realizar o meu maior sonho. Eu falei pra Sandra, quando ela me deu o presente da lua de mel. Né? Da nossa estadia. Eu falei, você não sabe o que você tá fazendo no meu casamento. Você não sabe o... Onde você tá me levando com esse presente. E aí ela falou que depois eu contar. Eu tô aproveitando e tô contando aqui. Sandra, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Muitas pessoas que me conhecem e te conhecem dizem que nós somos parecidas, né? No espírito. Hoje eu tô um pouco dodói, gente. Porque eu tô gripada. Esse tempo faz sol, faz frio, faz sol, faz frio. Não tô nos meus melhores dias. Mas você é muito luz. Você é muito abençoada. E você fez um milagre no meu casamento com esse presente. Talita também, que é outro ser de luz na minha vida. Que deu as passagens pra gente de volta pra Ilhéus. Muito obrigada. E eu quero, com esse testemunho, dizer pra você, noiva, que nada tá dentro do seu coração à toa. Nada. Nada. Por que que eu fui sonhar em ter uma escola de samba no meu casamento? Pra que que eu fui botar isso como uma coisa tão importante na minha vida? Pra se realizar. Pra se realizar. É pra isso. Por que 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 você tem esse sonho dentro de você? Que você nem sabe por que que você tem esse sonho. Pra se realizar. Pra acontecer. Não tem outra explicação. Tem outra explicação. Então se você tá aí, ai meu Deus, por que que eu tô sonhando com isso? Pra você fazer acontecer. E as vezes você vai tá no caminho sem saída, você vai falar, meu Deus, tudo acabou. Não tem mais pra onde eu ir. Mas Deus opera milagres. E quando eu vi, porque foi um samba assim, né? E eu fechei tudo pelo WhatsApp, como eu contei no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista o vídeo de ontem. E aí, quando eu vi, quando eu cheguei no casamento e vi eles entrando assim. Porque eu sabia que ia ter, mas era surpresa pros convidados. Quando eu vi eles passando assim, ó. Falei, meu Deus, eles tão aqui. Aconteceu. E eu não posso, não podia nunca deixar de dar esse testemunho pra vocês. Que Deus opera milagres. Que Deus faz acontecer. E se você tá sonhando com isso, se você tá querendo isso, que tá aí dentro do seu coração. Vai acontecer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, porque assim, eu tô contando. Pra mim tá muito claro tudo o que aconteceu. Mas às vezes fica com alguma dúvida, deixa de contar alguma coisa. Eu penso numa história, já emendo na outra. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui que eu vou responder. Mas eu só quero deixar claro que Deus opera milagres. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.